Gente, voltei aqui pro quarto, voltamos pro hotel. A gente vai trocar de roupa, colocar uma roupa mais fresquinha, que tá muito calor. E vou mostrar pra vocês aqui o quarto, então vem ver. Essa é a visão da entrada, olha só. Aqui é o quarto. Tem minha bolsa em cima, baguncinhas, né, mas isso a gente já tá acostumado. Aqui é o quarto com a TV, olha só que lustre lindo. Esse aqui é o nosso quarto. Aqui tem a varanda. Vamos abrir. Aqui. Essa daqui é a visão da nossa varanda, olha lá. A pedra, pedra azul. Aqui tem mais quartos. E deste lado também. Ó, ali tem a piscina, tão vendo ali? E olha só, essa é a vista do nosso quarto. Ó, todo florido, coisa mais linda. E aqui a pedra azul. Este é a nossa vista. Aí, entrando aqui no quarto, pela varanda, tem um chinelinho do Bruno. E aqui é o banheiro. Que está sendo ocupado. Então eu não vou mostrar agora. E esse é o nosso quarto, olha que delícia. Acabamos de chegar, então a camareira veio arrumar, deixou toalhas novas, limpas. Dobrou aqui pra gente o nosso edredom. E esse é o nosso quartinho. Uma delícia demais aqui no Aroso. Gente, não sei aonde que eu parei de gravar esse vlog, mas já é a noite e a gente vai sair pra comer. A gente vai num restaurante italiano, que é o nosso favorito. E aí, eu já tô pronta. Na verdade, não lavei o cabelo. Vou lavar só depois que eu voltar. Porque eu já tava maquiada. Então eu falei, ah, não vou tomar banho pra ter que maquiar tudo de novo. Né? Tomei banho daqui pra baixo. Quando eu voltar, eu lavo todo o meu cabelo. Que eu não gosto de dormir de cabelo sujo. Enfim, só retoquei a make mesmo. E ó, tô prontíssima com estilo Kito. Uma calça flare e uma botinha. E assim mesmo que eu vou, meu bem tá terminando de se arrumar, escutando Lossantana. Não é influência minha não, gente. Ele também escuta. Né, amor? Tava na playlist aleatória e começou a tocar. Daí eu sempre zoei ele. Ah, você também escuta Lossantana e você fala de mim, né? Brincadeiras à parte, estamos prontos. E aí eu vou mostrar pra vocês lá no restaurante que a gente vai escolher. Olha como o hotel é maravilhoso. Por fora, gente. Parece um castelo, não parece? Maravilhoso. Incrível. Maravilhoso. Bom dia, domingo! Pela cara de inchada de quem tava dormindo até 5 minutos atrás, vocês já podem imaginar, né? A gente tem que tomar café agora, meu gato tá aqui. Bom dia. Olha que lugar lindo. Muito linda essa vista dessa janela aqui. E tô indo com essa cara limpa mesmo. Não vai dar tempo de eu me arrumar se a gente quiser comer. Então, bora lá? Pode. Viemos aqui na área da piscina e tá tão friozinho que não dá nem pra ver a pedra. Olha lá. Lá em cima tá a pedra, só que tem encerração porque tá muito friozinho hoje. Ontem tinha um sol escaldante. E hoje não dá nem pra ver a pedra lá em cima. Já estamos aqui, já é de tarde. Nós estamos aqui no hotel tirando algumas fotos. Vocês vão ver tudo lá no Instagram. E a gente almoçou. Nossa, o almoço aqui do Arousa é delicioso. O restaurante aqui, eles servem almoço, jantar e café da manhã, né? Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Aconselho vocês que se vierem pra cá, realmente, tenham as refeições aqui no hotel porque é maravilhoso a comida. Muito boa, muito boa. E a gente está aqui, eu e meu bem. Meu bem tá lá atrás. Nós estamos aqui tirando algumas fotos. E... Vou postar pra vocês lá no Insta. Gente, que lugar maravilhoso. Parece um castelo, olha. Não parece um castelo? Muito lindo aqui, gente. Muito lindo. E troquei o óculos, ó. O Bruno já estava me zoando que eu só usava o mesmo óculos. Agora eu troquei. Estou com essa roupa aqui, deixa eu mostrar. É uma blusinha assim, que tem uma golinha. E uma calça esportiva. Esportiva não, é porque ele tem esse detalhe aqui, né? E aí um tênisinho. Meu tênis da Crave Canela. Essa calça é cintura alta. E aí, nas fotos, fica a parte do zíper aqui na frente, ó. Aí parece que eu sou gordzinha nas fotos. Aí tenho que... Dá uma encolhida. Porque senão fica aparecendo que tem muito volume na barriga. Tá certo que eu acabei de almoçar? Tá certo que eu acabei de almoçar. Mas, enfim, minhas gatas. O vlog já está acabando. Logo a gente vai embora. Né, Monge? A gente já vai embora. Olha aqui. Desculpa, é que eu estou tirando o saco de você. O que você está fazendo? Ah, depois você olha. Ai... Está acabando. Está acabando. Vamos lá tirar foto na piscina? Vamos. Ah, só um comentário. Ai, esse doce de limão. Ai, gente, a sobremesa de torta de limão aqui do hotel. Dá vontade de levar a travessa para o quarto. É uma das melhores coisas que eu já comi. Muito boa, né, Vitor? De torta de limão. Falando a nossa. Falando a nossa. Falando a nossa. Esse Bruno não empresta. Vamos lá para a piscina. Viemos na parte da piscina. Olha como é lindo demais aqui. Não tem ninguém. É que hoje não está tão calor quanto ontem. E lá está a pedra. Agora sim está aparecendo. Estou atrapalhando a foto do fotógrafo. Olha que legal. Piscina maravilhosa. Pedra lá atrás. Olha só. O Bruno tem um olhar para a foto que vocês não imaginam. Olha lá. Vocês imaginam. Só vê meu Insta, né? Mas ele tira umas fotos de paisagem muito bonitas. Muito, muito bonitas. Agora nós vamos tirar algumas fotos minhas aqui. Para postar para vocês. Vou tentar mostrar para vocês as fotos que a gente está fazendo. Algumas a gente faz do meu celular. Algumas a gente faz do celular do Bruno. E olha só. Essa daqui são as fotos que a gente fez. As que já é sentada. E aqui foi outra pose. Está dando reflexo. Eu sei. Depois vocês têm que ver lá no Insta. Tipo, tem um milhão de fotos, ó. Muda a pose. Muda o braço. Está vendo? Aí eu escolho uma e posto. São muitas, ó. Muitas, muitas, muitas. E acabou o nosso final de semana aqui na Pedra Azul. Tô tique. Gente, maravilhoso. Toda vez que a gente vem para cá, a gente volta meio depressivo para casa. Porque dá vontade de não voltar para a realidade e nunca mais. É, meu amor. É bom. É bom demais essas fugidinhas da rotina, assim. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado muito desses vídeos. Que vocês tenham se divertido com a gente. Aproveitado esse final de semana aqui na Pedra Azul. Aqui no Aroso. Foi maravilhoso. Demais, demais. Muito bom. Muito bom. Muito obrigado, meu amor. Como sempre. Arrasando nos lugares. Demais. E é isso. Um beijo. Deus abençoe vocês. E até o próximo vídeo. Fui. Tchau, tchau. Tchau.